E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensual aqui pro nosso querido Silvio Cano Galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Toy Air Defense Porque no vídeo de hoje cara, eu vim aí tá trazendo pra vocês né, o novo personagem que chegou aí né rapaziada Na nova atualização aí do All Starsão cara, que é nada mais e nada menos que o personagem da caixinha É rapaziada, da caixa 3 aí de Natal beleza, que é simplesmente o Toji rapaziada E hoje eu vou tá aqui testando junto com vocês pra gente poder saber né cara, como é que é esse personagem aí Se ele tá bom ou não e se compensa né cara, você ir atrás dele aí né, pra sei lá, fazer uma trade Ou tá pegando ele, beleza? Só que antes galerinha, já peço muito aí o seu like nesse vídeo Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também Porque é conteúdo todos os dias também né rapaziada, aqui no nosso canal Então já aproveita, se inscreve e dá o likezão pra poder ajudar, beleza? Então, vamos lá rapaziada Cara, chegou aí o update nova né galerinha E finalmente iremos tá abrindo aí né cara, as caixinhas novas de Natal Beleza? E hoje eu vou tá aqui simplesmente trazendo pra vocês a caixinha 3 né pessoal Que é a caixinha aí do Toji tá rapaziada Um detalhe muito importante pessoal, que é o seguinte né O Toji, ele tem duas versões tá pessoal Ele tem a versão dele aí, a versão base dele E uma versão dele que é uma roupa dele que ele revive tá pessoal Sabe aquela versão dele que ele volta à vida? Então, é aquela versão lá que tá no jogo também, beleza? Então, vamos abrir aqui minha caixinha né cara Quem sabe eu não pego a versão aí né A versão dele que ele revive né rapaziada Então vamos lá cara Vamos usar aqui e vamos ver qual que vai ser a versão Ahhhh Beleza pessoal, peguei a versão dele normal né cara Não foi a versão dele né, aquela que ele revive Mas beleza galerinha Então vamos lá, vamos tá vindo aqui no inventário né Vamos tá pegando aqui o personagem né, no recente Tá, beleza pessoal Ele é um personagem de trade tá ó Ele tem aqui o blessing tá bom Vou equipar aqui o blessing pra gente poder ver como é que ele tá ó Nossa, meu Deus rapaziada Que que é isso cara O blessing dele tá todo doido aqui ó O olho dele tá meio bugado aqui né cara Nossa, esse bichinho aqui tá meio cansado né galerinha O blessingzinho dele aqui tá meio cansado Cara, eu não curti muito essa questão da espada aqui rapaziada Eu imaginei que seria a outra espadona dele né cara Aquela espada de dois gumes né pessoal Que fica bem atrás da cabeça mas beleza né galerinha Essa minhoquinha aqui tá bem cansadinha mas tá bom né pessoal Esse aqui é o blessing dele tá Achei bem maneirinho né cara Ele meio que cortando aqui pro meio do corpo aqui e tal tudo né cara E aí agora vamos equipar o personagem aqui no nosso ombro né pessoal Pra gente poder testar ele de verdade Beleza, vamos equipar ele aqui ó Ele começa com um card damage batendo 0.2 segundos pessoal E 20 aí o seu alcance tá Então é o seguinte Eu vou vir aqui e vou colocar ele no máximo rapaziada Que é no coisinha máximo dele Então vamos lá Deixa eu colocar aqui, pegar aqui o XP né cara Pra poder colocar ele aqui no máximo aqui bonitão Beleza, então vamos lá Vamos vir aqui já bonitinho né Colocar aqui os personagens aqui no max né cara ó Tá beleza, quer dizer, colocar ele no max né Então vamos lá garinha ó Coloca ele aqui no max, vamos alimentar ele aqui né cara ó Ele foi aí agora pra simplesmente dois casais de damage ali tá pessoal Então tá ótimo demais cara Beleza Então GG garinha Só que antes de eu começar aqui e trazer pra vocês a showcase pessoal Eu vou colocar pra vocês o novo codiguinho que chegou tá rapaziada Nessa atualização beleza Então como vocês viram no título aí né cara Tem codiguinho novo e eu vou tá simplesmente utilizando com vocês Porque eu sei que tem muita gente que tá acordando agora aí Então que eu vou aproveitar pra colocar o codiguinho pra vocês O codiguinho pessoal ele simplesmente aí Ele te dá 200 Stardust tá pessoal Dá 7 mil gemas pra você Só que tem que ter level 40 E tem que ter 10 minutinhos de jogo tá pessoal Vou colocar pra vocês aí ó lá O codiguinho esse daí tá galerinha Vou colocar pra vocês no comentário Tá bom É new update 1121 Beleza? Esse é o codiguinho novo aí pra vocês Agora vamos parar de enrolação E bora tá testando o personagem Dois mil anos depois Tá beleza pessoal Já estou aqui dentro do in Do mó treinamento né cara Então vamos lá rapaziada Deixa eu ligar aqui os gráficos aqui né pessoal Pra poder mostrar pra vocês bonitão né cara Então vamos lá galerinha ó Vou colocar ele aqui já ó Nossa ele começa com um morteiro muito pequenininho pessoal Olha o tamanhozinho do bolinha dele Nossa pega só o primeiro rapaziada Poxa aí é triste hein cara O início dele é bem tenebroso né Mas vamos lá né Ele dá sangramento então beleza ó Vamos soltar aqui os bichinhos né rapaziada Pra gente poder ter uma noção aqui mais ou menos Deixa eu colocar aqui no 3x Pra dar uma aceleradinha aqui Pra gente poder ver como é que tá o ataquezinho dele né cara Então foi rapaziada ó Ataquezinho dele ó dando sangramento É cara tá bem simplesinho né Beleza ó Primeiro upgrade Ele já foi aí agora pra 8k de damage tá pessoal 0.2 segundos o seu SPA e 20 de range Mais um upgrade tá pessoal Agora ele foi pra 600 É 650k de damage 5.4 aí seu SPA tá pessoal E 40 de range cara Muito maneiro tá muito bonito Ataquezão dele ó Achei bem maneiro tá Então vamos lá pessoal Mais um upgrade Agora ele foi pra 2.5 milhões né cara De damage Continua com o mês SPA né cara De 5.4 aí né Segundos 65 de range rapaziada Mais um upgrade tá Agora ele vira a IR tá pessoal Ataquezinho bem bonitinho dele tá 4.5 milhões tá pessoal De damage 5.4 aí o seu segundo de ataque né cara Seu SPA E 80 de range Beleza Mais um upgrade tá pessoal Agora ele ficou full E cara Caraca maneiro rapaziada Foizão aqui ó Top demais Ele foi pra 9 milhões aí tá pessoal De damage 7 seu SPA E 105 de range Tá galerinha Beleza ó Agora o último upgrade Dezão dele né cara De 10 milhões tá Ele foi agora pra 14 milhões De damage tá pessoal É Tá com 7 seu SPA E 105 de range Tá Ele tem aqui uma ativa aqui tá galerinha Vou soltar Eu vou soltar esses bichinhos aqui ó Vamos soltar aqui os novos Pra gente poder ter uma noção rapaziada Deixa eu utilizar aqui pra ver Então vamos lá Eu utilizei aqui Caraca Caraca Será que ele é tipo Ele é um tipo Um personagem nu Rapaziada Realmente cara Ele é um personagem Que limpa Todos os personagens Na sua range Cara Vocês viram que eu utilizei Ali o personagem Eu utilizei aqui A habilidade tá E ele basicamente É um personagem Que limpa pessoal Todos os inimigos Que tá no seu range Cara Pô maneiro Rapaziada É como se fosse É um nu É um nu É um nu Beleza Então vamos lá galerinha Vamos colocar aqui O rei dos Quincy Tá Pra poder dar o buffzão Aqui nele Pra gente poder ver certinho Ele com o buff max Né pessoal Então vamos lá cara Deixa eu colocar aqui O buffzão do rei dos Quincy Vamos roubar ele aqui agora Tá E vamos ver rapaziada Ó Ele foi pra 57k De damage Tá pessoal 57 milhões Tá De damage Tá pessoal É 126 aí de range Batendo a cada 7 segundos Dá pra colocar só um Tá pessoal Infelizmente É só um que dá pra colocar Mas cara Pela ativa dele aí pessoal Compensa bastante Né cara Ainda mais se você colocar aí A magic orb nele Né cara Ou a super blue orb nele Pô vai ser muito bom Cara Vai ficar muito forte E muito quebrado Beleza Então Finalmente né pessoal Chegou o Toji aí Dentro do jogo Né cara A versão dele 6 estrelas Eu curti bastante Tá galerinha Achei ele muito forte Muito quebrado E se você cara Pegou aí A outra versão dele Rapaziada Comentem nos comentários Beleza Se você conseguiu pegar A outra versão dele Né cara Que a versão dele revive Beleza Então É isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Não esqueça Dá o like Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E eu fui Fui Tchau 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 Tchau